Bom, beleza, morcegados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Codemobile com o Codavão aqui, galera. E você sabe que a gente tá na fase aqui, final, estágio 5 do Mundial do Codemobile, inclusive hoje estarei fazendo uma live ali, iniciando por volta das 11 horas da manhã, e devo ir até as 3 horas, torcendo pra Skate e a Inco, que são times brasileiros que ainda estão no torneio, torcendo pra que eles chegarem na final, e amanhã é a grande final, e eu estarei aqui ao vivo também, por volta das 8 horas, 20 horas da noite, né, às 8 horas da noite, no domingo também, ali cobrindo e assistindo a final com vocês, e tomara que um desses times, ou os dois desses times, na brasileira, esteja na nossa final do Codemobile. E por causa disso, na verdade, eu acabei recebendo aqui várias armas do Mundial, e eu quero compartilhar isso com vocês, galera. E olha só, essas armas vocês conseguem ter também, tá? Inclusive de graça. Então vamos lá, como é que você consegue as armas de graça, tá? Rolou já, no início, as classificatórias do Mundial da Cidade 5 ali, na quinta-feira, estava ao vivo aqui, e você precisa assistir pelo menos algumas horas no jogo, aqui dentro do jogo mesmo. Como é que você faz isso, tá? Tá vendo que aqui, ó, em cima da cabeça, aqui, ó, em cima da minha cabeça, na verdade, tem um botãozinho aqui de player? Pois é, player de play, tá? Clicou ali, vai abrir essa parada, e quando estiver rolando o jogo, né, o Mundial, tá vendo lá no canto direito, tem 0, 0, 0, 0? Pois é, aquilo ali vai ter uma contagem de tempo que você está assistindo. Então se você assistir 5 minutos, você vai ganhar, nesse caso aqui, ó, no próxima vez, né, que eu estou gravando esse vídeo, vai ganhar créditos, depois o banner, depois o pingente, e aqui, meu amigo e minhas amigas, você vai ganhar uma CBR 4, tá? Claro que isso pode variar dependendo do jogo, do dia que você está assistindo, porque se você perdeu de quinta-feira, acabou, você não consegue ganhar mais essas recompensas. Aí você consegue ganhar hoje, o de sábado, aí você tem que ver quais são as recompensas de sábado, e depois também acompanhar o domingo e ver quais são as recompensas de domingo, tá? E aí depois que você está assistindo pelo celular mesmo, por dentro do jogo, recomendo que aí você vai lá na minha live, tá? Aqui no canal do YouTube, que provavelmente estaria ao vivo cobrindo aqui também, acompanhando com você, aí você cola aqui, tá? Ou você, sei lá, assiste a live ao mesmo tempo e deixa também jogando, ou rolando aqui o jogo dentro do jogo do Quad Mobile, né, pelo seu celular, beleza? E assim você consegue as recompensas de graças. Além disso, aqui ó, na lojinha, no canto, aqui ó, nessa lojinha aqui, clica lá, aí você vem aqui em pacotes, galera. Aí sim, em pacotes, que pra mim, qualquer item de venda dentro de um jogo, qualquer jogo que seja, deveria vir com pacotes. Eu não defendo roleta, não acho muito pesado roleta, tá? Pior ainda, loot box, que você vai tentando ali até vir, tá? Eu gosto muito de pacote, porque aí é garantido. Igual no Warzone 2.0, MW2, que você compra o pacote, o que tá ali você já garante que você comprou, tá? Então eles fizeram um pacote, aí é legal, né? Aí é like pra que te vejo. E aí tá aqui, ó, o pacote, lá do lado direito, vocês conseguem ver que tem mais armas aqui. Então você pode ver que tem a 47 aqui, do Mundial, e tem a Russ, do Mundial. E nós temos também aqui, ó, a skin do Operador aqui, Alice, anjo da morte, né? O soldado campeão, também, do Mundial. Lá, a maioria dos itens que você vai pegar são azulzinhos, ou seja, é raro, né? Não é épico. E aqui no pacote tem épico, tá? E aí, o que acontece? A Activision mandou aqui, pra compartilhar com vocês também, tudo que tem nesses próximos dias. Então, ganhei, recebi antecipado, e vou compartilhar com vocês, então, pra gente ver aqui no tamanho grande, e vou jogar com uma dessas armas aí. Inclusive, vou passar uma classe top. Então, olha aqui a skin da Alice, né? Soldado campeão. A blusa dela tá bem legal, você pode ver aí, ó. World Championship 2022. Eu achei legal, ó. Na malinha também, nas costas ali, ó. Pra quem joga BR, né? Terceira pessoa, acho que vai ficar legal. Beleza? Vou me equipar aqui, porque eu curti. Vambora. Vamos ver o próximo aqui. O que mais vai vir? Ah, 47, ó. Pelo menos agora a gente vai ver mais de pertinho. Vamos lá. Então, ó. O que eu falei é de graça, tá, galera? É você assistindo as lives, a transmissão pelo jogo, tá? Você consegue as skins que estejam disponíveis dessa maneira de graça, beleza? Mas no pacote, você vai acabar comprando. Se você quiser, é claro. Mas pelo menos é pacote, como eu falei. Criador de mundos, ó lá. É animadão e pá. E esse é legal se rolar, sabe o quê? Bandeira de países, mano. Passando, classificado. Imagina uma bandeira do Brasil passando ali animado. Nossa, esse é louco, hein? Olha, o que mais? O que mais? Aí, ó. A R.U.S. A 47 funciona melhor no BR, né? Do que no MJ, mas a R.U.S. funciona muito bem ainda no MJ. Também funciona no BR, mas no MJ ela joga também bem. E é a mesma skin e tal, só que para a R.U.S. Para a minha coleçãozinha aqui dos mundiais. O que mais vem aí, ó? Vem pistolão. Aí. Bonito, show. A .50, aí sim, né? Que é uma das pistolas que mais são jogadas aí no jogo, principalmente pelos snipers. Então tá nice. Pistolão. Eu recebi aqui uma épica também, que é a Skura, rainha do grafite. Eu não tenho certeza, mas ele veio também como aqui, no caso, né? Como estágio 5. Não sei ainda como pega ela. Talvez seria uma recompensa de graça no último dia. Não sei, eu estou supondo. Mas eu achei ela bonitona, toda roxona aqui. Temos a R.U.G. Kruger. Aqui também. Mas aqui não tem muitas coisas do mundial. O que mais? Kruger contra o sistema. Tá, acho que eu estou recebendo muita coisa aqui. Olha lá. Ó, o Kruger contra o sistema está legal, ó. A coroinha ali na barriga dele tatuada ali, ó. É, moleque. Uou, ele ficou maneiro, hein? Mano, acho que eu vou com o Kruger. Não, eu vou com a mina, eu vou com a mina. Aquilo também, estilo selvagem. Está jogando bem também aquilo. O que mais nós temos? A CBR-4 também, tá? Essa aqui também. Essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que está mostrando para mim lá nos play, tá? No início do vídeo que eu mostrei, tá? Você pode ver que está tudo fechadão e tal. M13, ou seja, são armas boas, meu. Armas boas. De skinzona aí. E você pode ver que, embora ela seja rara, ou seja, azul, elas são bem bonitas e bem legais. Eu vou equipar essa mordida do Meow aqui. E fechou, meu filho. Fechou. Eu recebi duas vezes essa CBR aqui. Você entendeu? Você pode ver épico aqui, World of Warships, stages 5. Então tem a skin ali do Kruger mesmo. Tem a da menina roxinha. E todas essas armas que eu mostrei para vocês aí são dos eventos. Então realmente deve sair hoje aí novos itens. E também no domingo aí. Então provavelmente vai ter itens épicos aí. Agora, se tem mais itens aí através de caixa e tal, eu não localizei. Acho que não. Acho que tomara, inclusive, que seja pelos eventos mesmo. Porque eu não encontrei ainda essas paradas. E o pessoal da Assessoria de Activity falou que realmente seriam itens antecipados para mostrar para vocês. Então acompanha o Mundial aí, seus Kotoko. Seja pelo meu canal, canal de quem está fazendo stream aí. O M2, o Japo, o Vinix. E pelo jogo para você ganhar aqui as premiações. Vamos pegar a Russ. Cadê a Russ? Vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui. Vamos equipar ela aqui. Legal. E tá aqui. Vai ser essa classe que eu vou utilizar da Russ, tá bom? E nos próximos dias vai sair aí as melhores armas do Season 11. Vai ter CBR, vai ter umas armas da hora lá. E aí de todas eu vou jogar com essa aqui, que é a Épica também. E a Russ faz muito tempo que eu não jogo e eu gosto muito dela. E para quem estava ligado no vídeo de ontem, onde eu falei da Krieg, cara. Eu joguei com a Krieg. E eu falei sobre a Mítica, né? Aqui, achei estranho. Porque parece ser a mesma classe. E aqui a mobilidade está 82. E aqui está 84. E a galera mandou a calma, mano. Eu estava realmente com o acessório errado aqui, ó. Aqui, ó. É estendido o grande B. E aqui está o carregador estendido rápido B. Então está errado. Tinha que colocar o estendido aqui, ó. Agora sim, ó. 84 ali, ó. Agora as métricas estão todas iguais. Vacilo meu. Ou seja, aquele negócio. Realmente a Mítica não traz vantagem nenhuma. Acabou a polêmica, tá? Realmente, no máximo, uma mirinha de ferro melhor. Porque às vezes faz diferença, principalmente com uma arma como aquilo. Quem não tem é obrigado a perder um acessório e colocar uma lente ali. E a corrida tática das Míticas não te dá mais mobilidade, tá, galera? É só uma animação diferente de correr. Só isso. Beleza? E ver aqui, ó, como é que ficou. Olha aí. Agora a gente está bolado, hein? Agora realmente estamos aqui pronto para ver o Brasil vencer aí. Vamos sonhar com isso, né? Brasil vencendo, imagina? Brasil vencendo o Mundial. Vamos embora. Let's go. Boa sorte, Skate. Boa sorte, Inco. Vamos embora, galera. Nossa, caiu o Expresso. Foi a play que eu fiz ontem, né? Ainda, no caso. Vamos lá. Oi, e aí? Vocês já encontraram as... Ai, meleca. Eu estou com a Perk. Mas está bom. A nova Perk que, inclusive, eu fiz vídeo ontem. Eu vou aproveitar o Jabá e está aí aparecendo na tela agora. E no final do vídeo também, tá? A arma... A nova classe que... A nova classe não. A nova Perk. Chegou. Nossa. Ah, é apelão. Eita, pega. Caraca. Nossa, eu fui estourado, meu. Aquela ali, né? Esperava, não. Toma aí. Ai, ai, lá em cima. E aí, vocês acharam já a sensibilidade perfeita para vocês nessa decisão porque toda vez muda? Ou nem? Cara, eu caminhei para o lugar errado, hein? Ok. O cara virou e falou assim, Camperzinho! Camper! Camper! Cara, essa Erosa é muito animal, mano. Sério. Ai, como assim? Ah! Como ainda pegou? O cara deitou mais que eu. Quer dizer, que eu expirou mais que eu. Estou. Ai! Sai daí, irmão. Vai, vai, carrinho. Que isso? Mano, não. Esse eu tenho que ver. Ai, meu ombro estava ali. Ele ainda errou a primeira bala. Meu Deus do céu. Mas é uma mula. Aí, ó. Essa é a vingança. Já levei mais um. Tá bom. Bora. Vamos lá. Vamos guardar a próxima. Vamos guardar a próxima. Olha lá, Luísa. Corre, Luísa. Essa é a Luísa que eu estou pensando. Olha lá, dogão. Salva nós aí. Quem pular ali vai torrar. Esse canto aqui, galera. É o nojo quem conquista. Porque é muito difícil subir, velho. Subir numa moral, tá ligado? É muito chato. Eu estou prontinho para tomar uma granada aqui. Prontinho. Eita aí, amigo. Nossa, é essa aqui. Por essa eu não esperava. Esqueci, velho. E essa aí, cara, limpou. O cara está lá embaixo. Olha, não morreu. Merecido. Pode vir. Ah, não. Só tinha um lá, velho. Os caras... Nossa, eu jurei que os caras iam vir. Do outro canto. Ah, mas... Meu Deus. Só de pistolão ali. Ai. Sai. Tá aqui. Você tá... Não tá, não. Arma... Ai, monta. Nossa, não cai... Caraca. Eu até parei de atirar porque eu achei que ele já estava eliminado. Nossa, senhor. Conseguimos, conseguimos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a nós aí, ó. Vamos ver. Tá, foi boa, foi boa. Nossa, a Ruzz... Não adianta, né, mano? Entra temporada, sai temporada há três anos, meu. Ela ainda é muito top de jogar. Sei não. Compensei mais uma. Vambora, foi muito rápido. Ah, acho que eu acho que no finalzinho os caras quitaram e facilitaram, né, velho? Olha, nem um tiro na cabeça, mas 25 de precisão, hein? Vambora. Eu vou continuar com essa perk. Vamos lá, caiu Raid agora, zona de aflito. Boa. Gosto do mapinha. Lá tem um cozinheiro daquele lado. Desse lado aqui nós temos... Nosso amigo... Do Mundial. Só no Kung Fu. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Natal, pô. Corta a cabeça do moleque. Começou o jogo, vamos... Tô em área, filho. Meus amigos, eu vou tudo denunciar a nós. Como é que a gente... Temos um meliante aqui que passou. Ah, não. Podia não ter errado essa balinha, Marcel. Oxi. Dá aquela... Descontada. Meu Deus, posso parecer que tava lá fora ainda. Foi muito rápido. O time é bom, hein? Faltou um teco-teco. Faltou tiro livre. Mas tá bom, faz parte, vamos. Deixar o cara passar aqui não. Protege lá que eu protege aqui. Ixi, tá todo mundo protegido desse lado aqui. Ninguém... Aí, ferrou. Ah, não. Sai fora. Aí. Seguro entre. Nas costas, nas costas. Nossa, é rápido. Oxi. Ô, Marcelo, é bom na... Na biriba. Biriba, não. No tiro, não. Matou, né? Tá bom. Eu já... Eu te ouvi, viu, amigo? Não vai. Pare de matar meus amigos. Bora. É pro outro lado ali, ó. Da academia. Vamos. Carrinho... E cachorro. Combinho bom. Nossa senhora. Estourou o carro? O que que eu matou? Ah, matou com dóbil. Nossa. Aí o jogo... O jogo não quis te favorecer, meu amigo. Foi sacanagem. Eu concordo. É, o que pega na runs é o dano, né, meu? Por isso, a CBR... Ai, o jogo demais. Sai, snipero. Despedido. Pode vir, pode vir mais, pode vir mais. Tem bala. O cara nasceu de novo aqui, mano. Lá no... Lá no campinho agora, na... Na quadra. Caraca, eu tava ouvindo essa bala, não viu o cara. Se pá, o cara vai... Se tiver sorte... Não. Nossa. Um foi, um foi. Boa. Ai, tava nas costas. Ô, ninja. Pô, confiei se você cuidar nas minhas costas aí, irmão. Se eu parecia que tava na... Tava de olho. Não. Pode me pegar aqui, não tem problema não, cara. Nossa senhora. Ninguém matou o cara passando ali. Ai, eu me irritei. Faltam três segundos, né, Flávio? T condensou, fogo. Chava. PNA orda... Chava. Caraca desmatouro leads. T Objective. PNA orda. $$$$$$$$ A CENIR STURI. Me ajuda Boa Vai, vai, vai Nossa Protege nós Som Som torreta Ah, o cara tá com certeza Ele tá de aquela bunker lá que não pega ninguém A inteligência artificial não pega O cara destruiu minha torreta Ah, destruiu minha torreta E eu pinei tudo ali Pô, mas aí foi fogo essa, hein Cadê esse Vant? Cadê o Vant do inimigo? Meu amigo do céu, que susto Slider na sua cara Boa Era só uma balinha Vai Nossa Calma, não tô escutando passo de ninguém Os caras tão vindo do outro lado Se mantém aqui que tá mais seguro Tomou desse lado Nossa senhora Amigo foi amigo, amigo Beleza, beleza Próximo Falta seis pontinhos pra nós, mano O jogo tá bom Os caras tão jogando bem Os dois times Ah, coloquei a torreta Coloquei a torreta Torreta vai fazer o trampo Consegui matar ali Não Ah, você tá de brinks Fogão Cadê a torreta? Já foi embora minha torreta? Fala, dog Boa Boa, dogão Cada um cada lado Aí, dogão Aí que se faz, velho Aí Dogão nunca decepcionou, velho Pode nerfar os bichos Ah, galera Única coisa mesmo Que falta na Na Russ É um pouquinho de dano Às vezes Vocês viram, né Que às vezes Deixa na mão Porque a CBR E a Sweet Blade Não deixa tanto Olha como eu entrei mal ali Bom Vamos ver aqui Como é que ficou As métricas A partida foi muito longa Então a precisão Ficou 20% ali Já conseguimos acertar Um tiro na cabeça E o KD ficou acima de dois Que é o que eu gosto E a gente fez aqui Um minuto e dezesseis De objetivo Valeu, Pri Fez um minuto e quase quarenta Top demais A gente fez 33 barra 15 Foi uma boa Uma boa play Galera, ó Onze horas começo Já deve ter começado Então, né A live Curtindo ali Torcendo pro time brasileiro A Skade e a Inco Até as duas horas da tarde Mais ou menos E amanhã Abrirei live Oito horas da noite No domingo Pra gente ver A final do Grande mundial Do Kod Mobile 2022 Te espero nas lives Faça mais aqui Que faz feliz É nóis e fui Valeu